Vamos, 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 vamos trazer ele aqui, vamos trazer ele no giro, oh, no giro! Oh, no giro! Oh, no giro! Oh, no giro! Round one continues with a refreshing surge. The Lakers have showed up hungry and determined to fight for what they believe is rightfully theirs. Will they be able to break the stalemate and come out on top against the New Orleans Pelicans? Round one of the NBA playoffs continues. Olha, precisamos vencer um jogo fora de casa, não tem desculpa, então a bola vai subir e vamos. Holiday, marcado ali pelo Lonzo. Não, 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 chega aí! Protegendo o aro, rebote! Ah, não, 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 pega essa bola. Opa, pirulheta roubado! Vamos, Lonzo! Finaliza, Lonzo! Finaliza daquele jeito, Lonzo, Lonzo! Ah! Olha só a proteção de aro, olha a proteção de aro que ele tem aqui pra cima do Anthony Davis. Provavelmente um dos melhores jogadores dentro do garrafão da NBA, né? Olha isso, cara, protegeu bem o aro e depois ele derrubou a bola. Se liga! Ah, não! Olha como ele roubou a bola do Anthony Davis. É bicha! É bicha! Eu não tô acreditando nisso, cara. Olha isso, que bizarro! Vamos lá. É claro que, galera, é... Opa, opa, vamos aqui. X1, X1, passei. Vou dentro, foi dentro do Anthony Davis, quase. É claro que, assim, eu tô tentando não me desanimar. Olha, deu bloque, cara! Eu tô ouvindo ali agora que deu bloque. Vizarro. Eu tô tentando não me desanimar com a falta do Brook Lopes, porque, assim, o New Orleans, cara, é um time que tem uma dupla sensacional de garrafão, né, cara? Então, ter um jogador a menos no garrafão complica um pouco. Vambora, Ingram. Voltei, vem, 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 vem! Vem! Ai, Ingram. Lonzou. Isso, galera. Eu vou dentro aqui, excelente. Vai, Handel. Vamos, Handel! Pra três! Release. Trabalhar, Alonso. Vamos trabalhar, Alonso. Boa, Ingram. In me. Isso. Fique, segura. Opa, vem! Vambora! Oh, release perfeito. Essa bola vai cair. Vambora. Chamando aqui o Ingram pra jogo. Vem comigo aqui, vem, Ingram. Isso. Vamos no low post. Vambora, vambora. Ah, era o fator. Boa, tá caindo. Tá bom. Vou chamar aqui. Com o Lonzo. Lonzo, devolve. Tá bem marcado. Vambora, vambora, vambora. Vamos dentro. Vamos dentro. Vamos dentro. Vamos dentro deles. Na bandeja lá em cima. Muita confiança. Vamos chamar, vamos chamar, vamos chamar. Ó. Aqui toda hora aqui pro mano a mano. Não tem como, né? Isolê, deixa pra mim? Vambora. Isolê? Bom, Ingram. Devolveu? Vou dentro. Errou dentro. De novo, de novo, de novo. A mesma jogada. A mesma jogada. Parece até replay. A mesma. Lonzo. Não. Lonzo. Bem. Isso. Vou no fundo. Vambora. Por baixo. Por baixo, gala. Garoto. Jogadinha de confiança. Seria gente bola saindo aqui por baixo do garrafão. Boa. A John Rondo. Sentou ali no Tony Allen. Fica nele. Fica nele. Não, Zubat. Zubat. Ai, rebote ofensivo não, gente. Fui pro banco aí no meio. Praticamente, é, faltando 4 minutos ali pro final do primeiro quarto. Vamos lá. Simular. Calma. Opa. Opa. Isolation de novo? Tão confiando, hein? Tão confiando em mim, hein? Isolation de novo? Oh. Calma. Lonzo. A parede veio. Vamos, Lonzo. Ai, não demora não, velho. Porra, demorou um ano, velho. Solta. Isso. Ingram. Vem comigo. Isso, Ingram. Isso, Ingram. Isso, Ingram. Isso, Ingram. No, em frente. Tem a marcação ali. De onde é o Davis, hein? Vambora. Isso. Opa. Vai. Tá vendo a animação toda errada, cara. Ingram. Olha o time trabalhando a bola, hein? Tô gostando de ver. Handel. Lonzo. Ball. Pra três. Oh. Calma. Segura, 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 segura. Vem aqui comigo. Vem aqui. Isso, Handel. Isso, Handel. Calma. Vai, Lonzo. A parede vai chegar. Calma, calma. Vem. Vai, Lonzo. Porra, que demora, velho. Eu sei que não devia ser eu que tá ali. Opa. Pra três. Pra três. Eu tento fazer as jogadas assim, tipo, improvisando, mas a CPU não entende. Corre lá. Corre lá. Rebote. Ah, Anthony Davis não. Rebote. Ah, não. Ah, eu não creio. Tô tão rebote, cara. Vambora. Lateral bola. Vem comigo. Isso. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Vamos querer trabalhar. Ingram. Vou ver. Calma, Ingram. Calma, Ingram. Calma, Ingram. Vem comigo aqui. Vem fazer a parede. Isso, jogada linda. Jogada linda. A jogada é linda. Excelente. Abriu bem aqui o espaço pra mim. Bom, vamos aqui. Dois lances livres. 17 pontos já pro moleque. O jogo tá equilibrado, né? Posso dizer que o jogo tá equilibrado, tá gostoso. Tá bom. Calma. Rondo. Rondo, Rondo. Chega ne... Rondo arremessando, gente. Boa, Randall. Excelente. Bola, Julius Randall. No giro. Uhuhu. Uhuhu. Que jogada linda. Vai errar. Errou. Rebote. Boa, garoto. Acelera. Isso. Excelente. Lonz o ball. Vambora. Esse contra-ataque eu gosto de ver. É esse contra-ataque. O time vai vencendo o Ney, abrindo uma vantagem aqui de 6 pontos. Cheguei. Rebote. Boa. Acelera. Acelera que a gente não aguenta. Vamos longe, vamos longe, vamos longe. Ingram. Vai. Ingram. Devolve. Vamos pra 3. Pra 3. Oh, Demarcus Cousins. Rebote é meu aqui. Vambora. Calma, calma. Tô vendo a melhor opção. Tô vendo a melhor opção. Uh. Uhuhu. Uhuhu. Pra 3. Que jogada. É, meus amigos. Os playoffs da NBA. Só assim. Tem que jogar decisivo. Tem que jogar de forma bonita. Olha ali, ó. Calma. Eu tô aqui. Calma. Calma. Eu tô aqui. Vambora, Ingram. Bonzo. Rapidinho em mim, né? Vambora. Oh, oh. Segura, 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 segura. Ai, não. Aí, né? Abriram, né? Bandejinha. Bonzo. Isso. Handle. Zumba, tipo, vai vir? Encostou? Bate na massa. Handle. Eu vi, Handle. Handle. Pra 3. Ah, 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 ah. Crawford, Crawford, Crawford. Peguei. Ai, fiz a falta. Fiz a falta. Fiz a falta, velho. Minha quarta falta do jogo vai complicando aqui. Menino Lonzo. Menino Lonzo. Fazer jogadinha do treinador. Vou chegar. Jogadinha do treinador. Vambora. Vambora. Vambora 3. Pra 3. Kuzma. Calma. Calma. Pode deixar comigo aqui, ó. Uh. Kuzma. Vai. Pra 3. Não tá jogando muito bem. Mas a gente não conseguiu manter a vantagem. Anthony Davis. Tô dando fã o Anthony Davis, hein. Ai, não. Larry Nance. Larry Nance. Larry Nance. Não. Jordan Clarkson. Pô, Jordan Clarkson armando é brincadeira, hein. É isso. Vambora. Fazer jogadinha. Segura ele. Isso. Nance, 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 Nance. Olha isso. Acorda, velho. Já fui. Já fui. Vai. Zona morta, filho. Zona morta, filho. Boa lá pra 3 pontos. Fui pro banco. Finalzinho do terceiro quarto. A gente vai perdendo por 3. Vamos simular. Opa. Pirulito roubado da mão da criança. Lonzo, o ball, vai ligar ou vai dentro? Boa. Belo pa... Hein, Gilhan? Não tava esperando por essa. Falta do Demarcus Cousins ali. Calma, Lonzo. Lonzo, não precisa ter pressa não, velho. Segura. Vamos encostar. Isso, garoto. Excelente. Vambora. Já fui. Já fui. Já fui pra cravada. Deixa eu fazer meu nome, né. Deixa eu fazer meu nome. Excelente cravada lá em cima. Vambora, vambora, vambora. Ingram. Vem. Isso. Oh, oh. Não, 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 não. Zubat. Mais uma parede pra mim. Já fui. Já fui. Oh, meu Deus. Esses são os playoffs da NBA. Cravada ignorando a marcação do Anthony Davis. Ignorando o Monocelho. Vambora. 36 pontos, 7 rep... Não. Que bola foi essa, velho. Encosta aqui, Randall. Olha, olha, o menino é liso, hein. O menino... Uh, o menino é liso, hein. O menino é liso, o menino é liso. Vai, Randall. Oh, que passe. Calma, calma, calma. Double team aqui. Ingram. Olha o Ingram sozinho, Ingram. Vem. Vamos, Randall. Vamos, Randall. Vamos, Randall. Encosta, encosta, encosta. Bate na massa. Bate na massa. Bate na massa pra cravada. Isso energiza todo o time, né. Levanta a moral do time. Vambora. Jogo empatado. Faltando 5 minutos. Olha o Luz. Uh, o carro é o Luz. E o gol. Vou fazer a parede aqui pra mim. Vem. Eu vou lá dentro. Eu vou lá dentro. Eu vou lá dentro. Eu vou lá dentro. Oh, que cravada sensacional. Por baixo do aro. Olha isso. Ele fez uma gracinha ainda. Tocou o aro com uma mão. Oh, se liga. Zlandank, baby. É o campeão moral do Zlandank. Fala aí. Calma, Luz. Trabalhar essa bola. Não precisa ter pressa, não. Vem comigo. Isso. Luz, 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 Luz. Vai. Menino, Luz, Luz, Luz. Olha que... Meu Deus. Meu Deus. Que passe do Luz, Luz, Luz. É, rapaz. Eu acho que o jogo vai ser... Parapar até o final, hein. Fugando. Vamos lá. Não, não. Não está a essa bola, não. Vem comigo aqui. Vem comigo aqui. Não? Tem certeza? Então, beleza. Vambora, vambora, vambora. Calma. Ajusta, ajusta. Excelente. Já fui. Ih, ih. Não era isso, não. Mas deu certo. Tá bom. Deu certo. Opa! Reboa essa bola. Randall. Lindo, Randall. Hora do show. Não, não, não. Não vai dar. Não vai dar, né? Vai. Pacificado. Olha que pacificado, hein. Ligadaço, moleque. Não sei o que ele está até tentando essas coisas. Sexto turnoves já... Oh, não. Foi só falar de turnoves. Ai, velho. Cola nele. Lonzo, sombra de você, menino Lonzo. Não, não, não. Shhh. Tem que ter cuidado. Tem que ter calma. Tem que ter calma que eu estou com problema de falta aqui. Boa. Chega a marcação. Chega a marcação. Cousins. Chega a marcação. Chega a marcação. Não, não. Ingram, Ingram, Ingram. Ingram, Ingram. Não, Andy One. Não, Ingram. Faltando poucos segundos. Isso é uma bola de três. Para dar esperança. Vamos embora. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Isso é uma bola de três. Para três. É, galera. Complicou aqui, complicou. Vou ter que chutar um desespero. É. Complicou. Fiquei com problemas de falta no final. Não pude marcar muito bem. Fiquei com cinco faltas. Com mais uma, não era expulso. Então, complicou bastante. 119 a 115. Vitória do New Orleans. Aí, que passa a frente na série. 2x1. Na série para o New Orleans. Bom. Eu estou jogando o máximo que eu posso, cara. Estou jogando o máximo que eu posso, mas... Nesse próximo jogo... Mano, a gente precisa vencer. A gente precisa vencer. Porque o New Orleans não é um time tão difícil assim, gente. Vamos para o próximo. E aí, vamos para o próximo. Com milhões de fãs olhando, enquanto eles se tornam contra os Pelicans do New Orleans. A primeira das play-offs da NBA continua. Se a gente vencer, empate e volta pra Los Angeles, né? A gente precisa ganhar, cara. A gente precisa ganhar, porque aí volta pra Los Angeles e lá a gente faz o nosso nome. Então a bala vai subir pra mais um jogão com o Aqua no pé do menino K. Vamos. Vambora. Dois rebotes já pra iniciar os trabalhos. Chamar um Handle aqui. Handle, 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 Handle. Vem comigo, Handle. Júlio Júlio. Handle. Boa. A New York iniciou nos trabalhos. Humildão. Na bandeja. Lá em cima. Adorei. Boa, Handle. Vambora, Lonzo. Lonzo. Nossa estrela tem que brilhar hoje. Lonzo. Handle. Ó, a pareja aqui, ajudando aqui. Zubat. Calma, Zubat. Vem comigo, Handle. Handle, não. Você nunca limita, não. Handle, solta sua bola. Calma. Ingram. Ingram. Brandon, Ingram. Brandon, Ingram. Peguei. Oh! Putback Dunk. Putback Dunk. A primeira putback dunk. Depois de muito tempo. Eu tava pegando esse tempo de bola há muito tempo, né? Cês viram aí que eu tava sempre pegando um rebotinho, dando bandejinha. Mas agora, ó. Esses são os playoffs da NBA. Calma, Lonzo. Não posso deixar me empolgar. Não posso deixar me empolgar. Handle. Handle. Vamos, Lonzo. Ball. Pra três. Tony Allen. Marcando o Tony Allen. Marcando o Tony Allen. Rebaixa meu. Não, 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 não. Peguei. Bloqueado. First team. All defense. First team. All defense. Vem. Isso. Ninguém vai gostar aqui, não? Já fui. Já fui. Já fui. Já fui. Já fui. Já fui. No maldiaço, eu vou posterizar você, hein, Carlos. Sai daí. Já veio o Tony Allen. Errou. Rebote. Acelera, fi. Isso, garoto. Isso. Calma, calma. Vai. Kuzma. Caio Kuzma foi lá pra enterrada. Vambora. Cheguei. Isso, garoto. Calma, calma. Opa. Olha aqui. Bola bonita. Chorou e caiu, hein. Se livre. Boa, garoto. O time não começou tão bem assim, a gente tá atrás do placar, mas a gente não tá mal no jogo, não. Tá mal, não. Tá mal, não. Vambora. Vambora. Final aqui do primeiro quarto. Final do primeiro quarto. Vai. Kuzma. Olha que passe. Meu Deus, que passe maravilhoso pro Kuzma. Vamos, voltando pro segundo quarto dos playoffs da NBA. 24 pro New Orleans. 20 pra gente aí. A gente tá atrás do placar. Se a gente perder essa, acho que a gente não pode perder esse jogo não, velho. Não podemos. Vambora, Lonzo. Lonzo. Isso. Trabalhou bem. Fez a perda pra mim? Já fui. Já fui dentro. Fui dentro. Posterizando. Posterizando. Posterizando os playoffs. Se acusa ali de Mark Carroll. Fez a pauta. Que saidinha no post. Vocês viram giradinha linda? Poxa, quase que sei fazer, rapaz. O que é isso? Rebote. Boa. Acelerou. Excelente. Vambora. Calma. Oh. Já foi aqui. Já foi. Passa por baixo. Passa por baixo. Essa flaca é bonita. A galera gosta. Bela bola, naroto. Bela bandeja por baixo ali da tabela. Vambora. Vem, Lonzo. Vem, Lonzo. Vem, Lonzo. Oh. Lonzo, vai pra onde, Lonzo? Lonzo, Lonzo, Lonzo. Eu tô vendo, eu tô vendo. Vai. Lonzo, Lonzo. Pra três. Fundo bola. Viramos o jogo aqui. Vantagem de nove. Vambora. Quem vem aqui comigo? Ah, Isolation? Não, né? Então calma. Levanta. Levanta. Oh. A layup nos playoffs da NBA. Olha que básico, Zubat. Opa. Hum, marcou bem. Gostei, gostei. Vamos no giro de novo. Oh. Não, não, não. Deu certo, não. Deu certo. Não, não. Calma, calma, calma. Vai, vai. Calma, não deu certo. Essa jogada foi horrível. Então calma. Oh. 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 Lembrando o Kobe. Não usou. Isso. Vamos trazer ele aqui. Vamos trazer no giro. Oh. No giro. Oh. Oh. Meu Deus do céu. Mostrei mais em cima do Anthony Davis. Finalmente eu peguei esse monocelho do pôster. Esse. Esses são os playoffs da NBA. Vamos lá. Isso. Bela boa. Adorei. Calma, calma, calma. Passei. Vamos, vamos, vamos. Vai. Trabalha. Trabalha. Faz bastante tempo. Oh, Lonzo Ball. Foi pra três? Olha o Lonzo aí. Opa. No giro de novo. Oh. Já fui. Inacreditável. Deixei o Tony Allen no chão e posterizei o Demarcus Causes. Mano. Eu posterizei o Causes e o Anthony Davis no mesmo jogo. Vamos. Calma, Kuzma. Isso. Oh, 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 oh. Calma, não, 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 não. Vai. Olha que passe maravilhoso. Olha aí. Como fica fácil jogar do meu lado, né? Isso. Kuzma. Isso. Segura. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vai. Não, não. Isso. Cai. Só vai. Larry Nance. Larry Nance. Mais uma assistência. Boa, garoto. Boa. Jordan Clarkson, solta essa bola, velho. Solta. Clarkson, solta, solta. Solta. Isso. Opa, opa, opa. Boa, garoto. Usou muito bem o corpo, né? Foi da filtração. A vantagem é muito boa pro nosso time. Temos que manter aqui um pouco da tensão. Vai. Ai, Nance. Espero que não fiquem com o golpe. Oh. Oh. Ih, por que resolver? Pode deixar. Oh, contra-ataque. Não, não, não. Ah, que peguei essa bola. Segura, 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 isso, 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 isso. Mais uma aí enterrada pro top 10 da ESPN, hein? 7-7 a 6-9. Final aqui do terceiro quarto. Precisa forçar, não. Só manter que a gente vai ganhar esse jogo. Oh, 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 oh. Só manter que a gente vai ganhar esse jogo. É a mesma vontade. Pertinho do triple-double, hein? Opa. Repote, meu. Pertinho do triple-double, hein? Vamos, Lonzo. É agora? É agora que você vai me dar assistência? É agora que você vai dar assistência? Oh, triple-double pra ele. Lonzo. Boa, Julius Randle. Pirulito roubado da mão da criança. Ingram. 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 Empolgou. Oh, Ingram. Eu já ia criticar. Tony Allen. Deixa ele comigo aqui. Vamos lá. Isso. Não, 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 não. Vai. Ingram. Soltou? Isso. Ai. Já fui. Já fui. Vamos, Lonzo. Acorda, oh, Lonzo. Oh, Lonzo Ball. Acorda, velho. Ingram. Trabalhou. Ingram. Ingram. Soltou, não? Você tem essa bola, velho? Ingram. Isso, garoto. Esses são os playoffs da NBA. Que jogadinha maravilhosa, hein? Olha o giro do Ingram. Olha o passe. A lei up. É a segunda lei up que ele completa no jogo, hein? Bom, lance livre aqui. Já com o triple-double é um garantido pra ele. 95 a 88. Vambora. Vamos manter essa pegada pra gente vencer esse jogo. A gente precisa muito disso, cara. Demais. 112 a 102. Jogo empatado no final. O giro. Calma. Já passei. Já passei. Forçante. Abelante. Enguã. O menino forçante está de volta. 40 pontos. 14 rebotes. 12 assistências. Que jogo. Cara, eu pensei. Mano. Se a gente perder esse jogo, já era, velho. Então, meus amigos. Ativei o modo Westbrook aqui. Triple-double pra ele. Enguã. Botando menos de 2 minutos. Vambora. Arcação. Fica nele. Porra, está demorando muito. Rebote a meio aqui. Boa, Alonzo. Vambora, Alonzo. Alonzo, Alonzo, Alonzo. Calma, 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 calma. Queima o tempo. Queima. Queima. Queima o relógio. Um Alonzo Ball. Por dentro, mais uma cravada na cabeça do Tony Allen. 107 a 102. Adivinha quem é o garoto do jogo até o momento? Cara, se não for desse jeito, que a gente ia perder, velho. Então, ativei o modo Westbrook mesmo. Fui pra dentro. O menino forçante está de volta. E a gente está levando o jogo até o momento. Um grande jogo. Tantos posterize, cara. Que jogadas maravilhosas que teve nesse jogo, hein? Já está valendo like. Se você não deixou o like ainda, pausa o vídeo, deixa o like e volta a ver. Já está valendo like, né? Júlio Randall aqui no lance livre. Boa, menino Randall. 110 a 104. Agora manter. Boa, Randall. Boa, Randall. 13 segundos. Não vão fazer falta, não? Não vão não? Vamos queimar, então. Vamos queimar aqui o tempo. Vamos queimar. Não vão fazer falta. Quase que eu fiz turno, velho. Fizeram a falta. Fizeram a falta no garoto. Que vai para a linha de lance livre. Para mais dois pontos. Eu espero, pelo menos. 54% de fio de gol. É excelente para quem pultua tanto assim, né? Vamos lá. Início perfeito no primeiro. 44 pontos. A vitória vai ser do Lakers, né? Acertei também um segundo. Bom, fim de papo, 113 a 107. Vitória do Los Angeles Lakers contra o time do New Orleans, empatando tudo. 2 a 2 da série. Volta para Los Angeles agora, né? Volta para a nossa casa. Depois são jogos alternados, se for preciso, até o último jogo, né? Até o sétimo jogo, se for preciso. Então a gente precisa vencer dentro de casa. Para a gente virar essa série. E mostrar que a gente merece e precisa. Passar o próximo round. Bom, galera. Eu vou ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de fazer aquela avaliação do sempre. Vai ser um vídeo de quase 30 minutos. Então merece o like de vocês, hein? É, playoff, vocês já sabem, né? Os jogos são muito bons. Então tem vários post-tribuais. Várias jogadas maneiras nesse vídeo. Então merece o like, né não? Deixa o like aí. Não esquece. Se você for novo, inscreve-se no canal para novos vídeos. Vou ficando por aqui. Valeu e fui!